Então, para quem é consultor, isso aqui é uma ótima ferramenta para você que é gestor e quer tornar a reunião um pouco mais dinâmica e um pouco mais produtiva, usando a ferramenta CERN. Talvez essa seja uma das ferramentas mais utilizadas pelos gestores e consultores quando iniciam um trabalho em uma empresa. Seja para organizar a visualização das pessoas, dos cargos, seja para ter uma dimensão das pessoas dentro do negócio. O único problema é que muitas das vezes o organograma, após ser elaborado, ele é deixado de lado. As pessoas pouco utilizam ele. E hoje, aqui nesse material, eu quero te mostrar duas formas que vão mudar o seu jeito de ver o organograma. Você vai aprender aqui hoje como fazer um organograma orçado. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para você baixar dois modelos desse material. O modelo do organograma funcional, que é um organograma que, além de trazer as pessoas, os cargos, ele traz também as atividades dessas pessoas e você vai entender por que é tão importante isso. E também eu vou deixar o organograma orçado, que é onde a gente consegue visualizar o custo de uma operação com os seus colaboradores e também projetar novas estruturas, avanços na estrutura da empresa. Então, continua aqui, fica ligado e vamos falar sobre gestão, planejamento e muita, muita contabilidade. Basicamente, você vai desenhar a estrutura da empresa, CEO, diretor financeiro, gerente de controladoria, contas a pagar, analista financeiro, auxiliar contábil. Qual que é a ideia nesse modelo aqui? Basicamente, o organograma, ele vem fazendo um mapa das funções e das atividades das pessoas. O único problema disso aqui é que ele é muito resumido. E eu entendo que, em alguns casos, grandes corporações, não dá para evoluir muito além disso. Mas em empresas menores, de pequeno e médio porte, normalmente quando você monta o organograma, se você souber usar a ferramenta certa, e eu recomendo usar o MindManager, porém com algumas dicas ali de ferramentas que eu posso até mostrar no próximo vídeo, se esse daqui tiver realmente bastante interação. O MindManager, ele é uma ótima ferramenta para você definir, por exemplo, um organograma funcional. Que seria o quê? Nada mais do que um organograma normal, porém... Com o detalhamento das atividades das pessoas. Por exemplo, o analista contábil, ele tem como responsabilidade analisar as notas fiscais, validar guias que a contabilidade mandou, emitir notas fiscais e aí por diante. Enquanto o analista financeiro tem como atividade elaborar uma DRE, uma DFC, um balanço, uma conciliação bancária e N outras atividades. Tá Carlos, mas para que adianta eu ter um organograma funcional? Por quê? Nas empresas, muitas das vezes, quando você chega num determinado departamento e pergunta ao líder desse departamento, quais são as atividades que cada pessoa faz para você, talvez, relocar, fazer um rodízio de atividades, fazer uma análise, por exemplo, de uma rescisão de uma pessoa específica e transferir as atividades dessa pessoa para outra, fazer uma análise de readequação e balanceamento de atividades, as pessoas não sabem ou usam ferramentas pouco maleáveis, como por exemplo, ah, tem um plano de cargos e salários, ok, mas para você ficar mudando a estrutura de um Excel, de um outro, de um plano de cargos e salários para outro e ficar comparando, é muito difícil. Quando você usa uma ferramenta de, seja de mapa mental como Mind, seja uma ferramenta de organograma mesmo, o Lucid Chart tem uma ferramenta muito boa, eu, particularmente, prefiro sempre o Mind, mas você consegue criar uma estrutura onde você visualiza de forma muito simples as atividades que cada departamento, cada pessoa de cada departamento executa. Para você fazer isso de forma um pouco mais dinâmica, você consegue trabalhar com esse tipo de ferramenta fazendo um modelo de organograma, onde no próprio organograma você apresenta as principais atividades de cada pessoa. A partir disso aqui, quando você leva para um diretor financeiro, para um gerente, para tomar decisões de troca de atividades, é muito mais fácil você conduzir a reunião. E, além disso, quando você vai discutir sobre um plano de cargos e salários, validar um plano de cargos e salários, essa estrutura deixa a coisa muito mais simples, muito mais tranquila de você projetar as trocas, as necessidades e até mesmo entender quais são as exigências de cada cargo. Por exemplo, um auxiliar contábil, que você simplesmente batendo o olho, sabe que ele precisa ter uma capacidade de validar as guias enviadas pela própria contabilidade, você sabe que esse auxiliar contábil, de fato, precisa ter formação superior completa. E talvez precise ter dois anos de experiência. Então, aqui, você consegue visualizar e já mensurar a necessidade de cada cargo. E, ao mesmo tempo, você pode visualizar como reorganizar as atividades de forma que não sobrecarregue de necessidade de conhecimento de um cargo só. O analista financeiro, ele precisa saber fazer uma DRE, um balanço, uma DFC, uma conciliação. Mas, se você coloca aqui, por exemplo, que ele tem que fazer a comparação disso com os números contábeis, você também vai precisar de alguém aqui que tenha a formação superior em contabilidade, muito provavelmente. Então, você pode pegar essa atividade e rapidamente locomover para cá. Quando você fala isso pensando numa estrutura de poucos colaboradores, ou, pelo menos, ali uma estrutura mais simples, é muito fácil você pensar que isso aqui também é possível através de um plano de cargos e salários, né? Um por um. Mas, não é tão dinâmico quanto ver tudo isso numa tela apenas. O plano de atividades linkada ao organograma, tornando o organograma algo mais funcional, você consegue ser muito mais maleável com o seu cliente. Então, para quem é consultor, isso aqui é uma ótima ferramenta. Para você que é gestor e quer tornar a reunião um pouco mais dinâmica e um pouco mais produtiva, você abre esse material, desenha na tela, na hora, o organograma, já define as atividades de cada pessoa e você consegue rapidamente começar a alocar. Usando a ferramenta certa, você consegue saber quais atividades você moveu de um lado para o outro e você já sabe quais atividades cada pessoa vai ter que ser treinada. Automaticamente, com isso aqui, você consegue fazer um plano de treinamento com uma próxima atividade. Ou seja, você já fez um organograma, definiu as atividades das pessoas, entendeu as demandas e as necessidades de qualificação profissional de cada pessoa em cada área, você automaticamente já relocou atividades e já tem um plano de treinamento. E se você faz isso, você consegue fazer uma entrega muito tangível para o cliente em pouco tempo, tornando a sua consultoria ou o seu trabalho muito mais eficiente. Porém, isso aqui também tem uma função muito interessante quando a gente fala sobre certificação ISO. Às vezes, uma coisa que a gente vê comumente é alguém falando sobre certificação ISO. Espera aí que eu quase caio. Às vezes, a gente vê comumente uma pessoa falando sobre certificação ISO da seguinte forma. Olha, você tem um profissional aqui que você colocou que ele precisa ter dois anos de experiência, formação superior, ele precisa falar três línguas, X, Y, Z. E quando você compara isso com as pessoas que ocupam esse cargo hoje, você não tem nem essa formação e nem a rastreadibilidade dos testes que garantiam que eles tinham esse conhecimento. Automaticamente, você tomou uma ressalva no processo ISO. Então, é importante também, depois que você faz tudo isso aqui, e você definiu as necessidades de conhecimento, estruturou as atividades, as funções e as exigências para cada um dos cargos, você pega as pessoas que atualmente preenchem esses cargos e validar se eles têm ou não a capacidade de estar nesse local. Não capacidade de forma pejorativa, mas capacidade no que tange exigência do cargo. Talvez falta um treinamento, talvez falta uma certificação, talvez falta só uma documentação comprobatória. Então, esse organograma funcional, ele avança criando demandas automaticamente. Então, eu coloco que ele tem uma característica muito de alta performance. Você chega a fazer um organograma, faz um organograma, define as atividades das pessoas de forma simples, realoca essas atividades, realoca essas atividades e é criando um plano de treinamento, define as exigências de cada atividade, faz um mapa das pessoas que estão preenchendo as atividades em cada um desses cargos. Com esse mapa, você tem um plano de treinamento em mãos, já tem as falhas no processo e já tem demandas de adequação que aí você tem que decidir. Ou troca a pessoa, ou troca a característica do cargo. Mas trocar a característica do cargo é adaptar a empresa às pessoas. E isso pode ser, no futuro, um problema. Porque essa pessoa que ocupou hoje, que talvez o seu cliente não quer demiti-la, tem uma característica pessoal muito interessante, muito válida. Mas se ele trouxer a pessoa sem o conhecimento, sem a qualificação que o cargo exige, se ela não tiver essa mesma característica, ser esforçada, correr atrás, provavelmente ela não vai se adequar à nova pessoa. Então, é importante dar essas ressalvas para o cliente. A partir disso, com todo esse material em mãos, você consegue evoluir para uma próxima demanda, que é o que eu chamo de organograma orçado. Esse organograma orçado, ele é muito interessante, porque ele traz uma visão para o cliente de quanto custa cada departamento. Mas aí você tem que abandonar uma ferramenta como o Mind e ir mais para o Excel. Então, ele só pode ser feito, não sei, se alguém achar, depois que eu explicar aqui, achar uma ferramenta que ajuda a gente a fazer isso fora do Excel, talvez seja bem legal. Inclusive tem, pelo Power BI. Depois eu vou fazer um vídeo dela, mas eu não gosto muito do organograma que sai, não. Mas é interessante. Se você já tem mapeado as pessoas, os cargos, os locais, tem um desenho físico do organograma, e você sabe as demandas que já estão atendidas e as que não estão, eu recomendo você duplicar esse material e criar um organograma futuro, com os cargos que serão necessários daqui a alguns anos. Talvez você entenda que hoje não tem um coordenador financeiro e é necessário. Talvez você entenda que eu vou precisar de um contador na empresa e de outro auxiliar contábil, porque a gente quer evoluir a empresa, ter demonstrações mais claras, trazer o conceito de uma contabilidade realmente estratégica para dentro da empresa, mesmo utilizando de uma empresa terceira para fazer a escrituração. A gente tem isso lá no escritório e funciona muito bem. Às vezes o cliente quer manter a escrita terceirizada, mas quer ter uma visão de contabilidade estratégica. Então a gente consegue evoluir nisso também. E pode ser feito em qualquer empresa. Então você tinha um organograma anterior e criou um organograma futuro, com as projeções de cargo. Com esses dois desenhos em mãos, você vai para o Excel e vai criar esse mesmo desenho dentro do Excel, porém com o campo. Aqui de baixo, falando sobre o salário bruto desse funcionário. E também eu recomendo, com a quantidade de profissionais que ocupam essa vaga. Por exemplo, talvez o CEO tenha o salário X e tenha um profissional. Quando eu falo aqui de contas a pagar, talvez eu tenha o salário Y, mas eu tenho 10 profissionais nesse cargo. Você vai desenhar tudo isso. Além de desenhar tudo isso, você vai colocar lá embaixo o salário e a profissão. Com esses dados aqui, você vai vincular esses dados a uma outra tabela dentro do Excel, onde você vai colocar um link que busca este nome, traz este salário para a coluna do lado. Você vai trazer cargo, o salário na coluna do lado. Logo depois, você vai trazer a quantidade de profissional. E aí, depende da forma que você quer trabalhar, eu vou mostrar alguns modelos aqui, você vai ter ou o custo total, ou você vai separar INSS, FGTS, férias, 13º e aí por diante, e depois ter o custo total. Mas, na realidade, a ideia é mostrar para o cliente, de forma visual, todos os salários que ele tem dentro da empresa e mostrar quanto que isso custa. Porque, às vezes, o cliente não tem noção de quanto custa a equipe dele com benefício, 13º, férias, alimentação, transporte, encargos, contribuições. Então, com essa ideia aqui do organograma orçado, o cliente consegue visualizar os cargos, ele vai visualizar os salários e você vai ter uma planilha acessória que quanto mais ele mexe nessas posições, mais vai alterando aqui e vai mostrando o custo total da empresa. Então, ah, Carlos, o que isso diferencia de uma ideia de uma análise de custo de funcionários, de equipe? Na realidade, é só questão visual. Porque, às vezes, o cliente considera, quando ele vai fazer o atual mesmo, que ele quer substituir pessoas de alguns cargos. E ele começa a trazer pessoas mais qualificadas, mas ele vai ter que definir os salários. Então, ele vai tendo visualmente cada campo de pessoas, de atividades, e ele consegue ir mudando os salários e vendo o impacto disso no custo total da empresa. E se você tiver mais informações como a DRM, você pode trazer aqui também um ponto de equilíbrio. Então, aumentando o faturamento de acordo com o que aumenta os custos. E quando você faz o segundo nível, com as projeções de cargos que são necessárias, o cliente pode começar a preencher os cargos que ele acha mais estratégico e ele vai visualizar o quanto que o custo dele aumenta. Quando ele visualiza o quanto o custo dele aumenta, automaticamente ele sabe que ponto que ele tem que parar porque ele não sente confortável o risco. O apetite dele a risco está começando a reduzir. Então, ele pensa, eu vou trazer o contador, eu vou trazer o auxiliar de contabilidade, eu vou trazer o, por exemplo, o gerente comercial. Aí, na hora que ele chega o gerente comercial, ele olha o custo disso, ele fala, peraí, para, deixe esse cenário, que esse é o primeiro momento que a gente vai fazer agora. E com esse custo X que a gente encontrou, para esse cenário, eu vou colocar uma meta de um faturamento Y para que, quando eu chegar no faturamento Y, eu fazia as novas contratações. E aí você vai simulando cenários de crescimento do custo da empresa. É claro, gente, que isso aqui não vai funcionar como uma empresa que tem 2 mil funcionários, a não ser que ela tenha alguns campos específicos que tem um valor muito grande. Mas, para empresas de 20, 30, 40, 100 funcionários, e a gente conhece empresas que tem 30 funcionários e fatura muito mais do que empresas que tem 300 funcionários. Então, se a empresa tiver uma estrutura interessante e ela tiver uma certa complexidade, isso aqui pode ser muito válido. Pode gerar uma entrega muito tangível para o seu cliente. para você, como consultor ou profissional, uma entrega que gera tangibilidade para o seu superior ou para o seu cliente, ou para você mesmo fazer e orientar no dia a dia do seu negócio. Então, gente, eu vou colocar alguns pedaços disso aqui na tela para vocês visualizarem como funciona. Eu vou colocar alguns modelos, algumas estruturas, para ver se eu consigo adequar isso entre o texto aqui escrito e as visualizações da tela. pessoal, como eu estava dizendo no vídeo, esse daqui é um organograma funcional. Qual a ideia de um organograma funcional? Basicamente, a ideia dele é trazer as pessoas e as funções, as atividades, os processos que ela executa e as entregas que ela tem que executar também. O material que a gente usa, o produto, na realidade, a ferramenta que a gente usa para isso, na maioria dos casos é o Mind Manager. É uma ferramenta bem completa, gerencia projetos, gerencia prazo, é ótimo de planejamento, tem alguns modos de mapa mental, à direita, à esquerda, processos. Mas, aqui, nesse modelo de trabalho, nesse modelo de análise, por que a gente usa tanto ele? Pela maleabilidade, pela possibilidade de arrastar de um ponto para o outro com muita facilidade. Depois, exportar isso de forma tranquila. Então, qual que é a ideia aqui? A gente definir um organograma de setores pequenos. Não dá pra você fazer um organograma de uma indústria gigante e tentar fazer esse tipo de trabalho. Você vai ter que escolher setores. Mas, por exemplo, vamos pegar um setor aqui específico. Eu estou aqui no setor de administrativo onde o Carlos executa as seguintes tarefas, né? Como administrador do setor, na coordenação. E a gente precisa, de alguma forma, realocar as atividades do Carlos. Porque ele vai ser desligado da empresa ou porque ele vai entrar em um treinamento pra uma outra área ou ele vai estar de férias. A questão é, eu preciso saber quais as funções que as pessoas executam em uma área determinada, por exemplo, aqui. E a partir dessas funções, eu redistribuí as funções das pessoas ou redistribuí as entregas. Então, como a gente está muito acostumado a trabalhar com o modelo de organograma, eu acho muito mais fácil trabalhar nesse formato. Esse daqui é o nosso organograma orçado. Qual a ideia do organograma orçado? A ideia do organograma orçado é que você possa colocar aqui, por exemplo, Ah, eu quero ter um diretor geral no valor de R$ 50 mil. Beleza? Ele vai ser CLT? Ele já traz o custo aqui. Não, esse cara, ele é diretor. Vamos colocar ele como gerencial porque ele vai receber como distribuição de lucro. Mas, em contrapartida, ele tem R$ 2.500 de benefício. Beleza? Esse é o custo do diretor. Já o gerente geral, o gerente geral é R$ 21 mil com benefício de R$ 1.500 de alimentação e transporte, que gera esse custo. A ideia do organograma orçado é você bater o olho e falar com o seu cliente o seguinte, Ah, quanto custa as pessoas? Não. A ideia é você pegar um organograma de um setor, conseguir mostrar para ele visualmente no mesmo modelo que você fez um organograma funcional e mostrar para ele que ele pode editar aqui os valores. E qual a vantagem de editar os valores? Principalmente, saber o custo total da folha. Na maioria das vezes, o seu cliente não sabe quanto custa uma folha de pagamento dele. Então, com isso, ele traz os custos todos, vai alocando os custos de acordo com as atividades. Por exemplo, Ah, eu não quero mais um estagiário aqui. Aqui eu vou querer uma pessoa de carteira assinada e ela vai ganhar R$ 2.500. Automaticamente, ele vai mudar o valor e vai trazer para cá os custos. Esse é um modelo que a gente utiliza, gente. Lembrando disso, é só um modelo. Com base nisso, eu sei que o meu custo da folha total ele é R$ 189 mil. Já é uma entrega, porque às vezes o seu cliente olha para o organograma e começa a mover, colocar pessoas, tirar pessoas de campos, mas esquece de preocupar com o salário. Então, aqui a gente consegue definir. E às vezes, o que a gente faz com o cliente? Vai marcando as pessoas aqui que não são essenciais agora. que eu vou colocar no segundo momento. Então, eu faço dois, três, quatro organogramas orçados em cada situação. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho uma fórmula de ponto de equilíbrio. Eu tenho um custo fixo, por exemplo, de R$ 250 mil. E eu tenho mais R$ 189 mil de folha de pagamento. O custo total da empresa, R$ 439 mil. Ele traz para cá e te pergunta quantos são os valores dos impostos incidentes sobre a receita? Cada um faz de uma forma. Eu colocando aqui 18%, pensando no lucro presumido, uma empresa de comércio com presunção de 8%, dá mais ou menos 18%. Considerando aqui um ICMS um pouco mais baixo, tá, gente? Custo de operação. Ou seja, quanto que é o meu custo operacional? Eu coloquei aqui 37%, porque é o cenário dessa empresa. E aqui eu estou colocando despesa operacional. Vamos colocar aqui eu tenho uma despesa operacional de R$ 50 mil. Ok, despesa operacional de R$ 50 mil. Então, não, peraí que eu coloquei R$ 500 mil de despesa operacional. R$ 50 mil. Então, ele colocou aqui que o meu custo total vai ser quanto? R$ 489 mil. Qual que é o meu ponto de equilíbrio bruto? Se eu não tivesse que pagar mais nada, remuneração, nada do tipo. R$ 951 mil. Mas aqui embaixo eu tenho um ponto de equilíbrio mais detalhado. Por exemplo, meu ponto de equilíbrio com remuneração. Eu quero que a minha margem de valor seja 15% sobre o faturamento bruto. Ele vai determinar o faturamento bruto considerando os impostos sobre a receita com base nesse valor que você falou. Considerando o custo de mercadoria vendida com base neste montante. Depois ele traz sua margem de contribuição, despesa operacional, despesas administrativas, por que é tão importante isso? Porque você está simulando aqui o custo da operação do cliente. Então, é importante ter o custo de mão de obra real. Com isso, ele chega aqui no 15% de R$ 165 mil. Ele tem que gerar esse resultado. Então, é um validador. Ah Carlos, eu não quero 15%. Eu quero que sobe todos os meses R$ 100 mil na minha operação. A gente coloca aqui, deixa aqui embaixo zerado. ele vai calcular para sobrar R$ 100 mil, você tem que ter R$ 1.320.000 de faturamento. Ah Carlos, achei legal, mas está muito alto. Vamos fazer o seguinte, vamos reduzir esse salário aqui, porque o diretor vai ganhar só R$ 25 mil. E o gerente geral? Não, o gerente geral a gente vai manter, contratar um gerente de R$ 14 mil. E com isso, o máximo que a gente suporta aqui de gerente operacional é R$ 8 mil. Vamos colocar R$ 10 mil porque tem R$ 8 aqui embaixo. R$ 10 mil. Qual é o meu ponto de equilíbrio? R$ 1.2 milhão. Então, depende da forma de utilizar isso aqui. Está dando os mesmos R$ 100 mil aqui que representa 8%. Se eu quisesse 10%, eu colocava 10% e zerava o valor de cima. Ele vai me dar o valor de faturamento para conseguir alcançar os 10%. Então, a ideia é em empresas menores ou setores menores, você consegue desenhar um organogama orçado e já determinar o ponto de equilíbrio do cliente. É uma ferramenta que assim, ela por si só dá uma resposta fantástica para pequenas e médias empresas. A maioria das vezes o cliente não sabe essa informação. Então, espero que isso aqui tenha ajudado. O link está disponível no vídeo. Baixa, faça bom uso e volta aqui e faz um comentário falando se usou, se não usou, como usou. E se tiver que falar mal, fale também para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo. Então, continua com o vídeo aí. Muito obrigado e até mais. Então, pessoal, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Quer ver um pouco mais sobre esse material? Quer saber um pouco mais sobre o nosso conteúdo? Segue o nosso canal, ativa o sininho, acompanhe a gente nas redes sociais que a gente sempre libera conteúdos tanto aqui no YouTube mais robusto quanto para as nossas redes sociais. Eu sou o Carlos Pires e aqui nesse canal a gente fala de gestão, planejamento e muita, muita contabilidade estratégica. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri